E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo? Dá uma olhada lá na G2A, que é o mercado de gamer pra gamer. Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K. Quem fala com vocês é o Igor, eu tô aqui no Hypixel Minecraft com flash. Olha o flash aí. Baneira a skin, fala sério. E é o seguinte, hoje eu tô... Porra, deu vontade de jogar de novo o... Quakecraft. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ver se eu consigo me dar bem dessa vez. Vai começar galera, olha aí ó. 5, 4, 3, 2, 1, vambora. Começou, fodeu. Caralho, já tomei? Que loucura. Não, errei. Filha da puta. Ah cara, caô. Capeta. Eu quero ver me pegar aqui. Deu mole, deu mole. Caralho, tá escorregando pra caralho aqui. Pô, aqui é o maior campo aberto do caralho. Corre. Errei, cara. Na moral, meu monstro tá ruim, não é possível. Filha da puta. Ai. Quem matou esse? Não sei. Ah, meu tá saindo atrasado. Que loucura. Cadê esse? Filha das puta. Olha o ali. Tira nele, ó. Isso do caralho. Ah, não sei. Matei alguém? Batei ninguém. Batei... Tô no zero, cara. Que loucura. Pô, vou trocar esse mouse. Vai tomar no cu. Vem, vem, vem. Não atira. Ah, tô com lag. Tô com lag. Olha só, vou clicar. Agora saiu certo. É, matei um. Caralho, tô com lag. Que merda. Tá saindo atrasadão meu tiro. Caralho, que bosta. Matei dois. Puta que pariu. Vamos tentar de novo. Vai começar, ó. De novo. Mesmo mapa aqui. Vamos ver se melhor. Eu tô com delay nessa porra. Olha lá. Putz, cara. Demorando quase três segundos pra sair. Quase três segundos também não. Mas tá demorando uns dois segundos pra sair. Caralho, eu tirei muito tempão. Caralho, eu tirei um, só que tem o outro, cara. Vai. Ah, me fuderam. Ah. Demorou pra caralho pra sair meu tiro. Eita, caralho. Putz, aí é foda. Aí é foda. Olha o tempo que demora. Ai, caralho. Tá difícil, tá difícil pra caralho. Putz, que pariu. Nossa. Caralho, tomei nas cuesta. Caralho, eu tirei um, mato o outro. Caldo delay. Putz, que pariu. Tira, diabo. Porra, 90 a 1, viado. Cadê esse de capeta? Caralho, passou na brasa. Mulher, isso aqui é bem parecido com o Quake mesmo. É brasa total. Molo, tomou? Ai, tomei. Caralho. Caralho. Eita. Caralho, morra tempão depois, cara. Corre, filha das puta. Já acabou, né? Porra, nessa eu matei seis, pelo menos. A capa acabou no... É, não dá, cara. Putz, que pariu. Vou trocar de lobby e ver se melhora. Esse cara aqui ganhou. É. Vou trocar de lobby e ver se melhora. Vai começar, hein. Olha aí, ó. Ó. Dos três e foi. Vamos brasa. Acertei? Acertei o caralho. Também no cu. Ai. Caralho. Toma. Caralho. Ah, filha da puta. Ai, caralho, caralho. Sai do tiro pra caralho aqui do... Desmangulho doido aqui. Eita, acertei ninguém. Corre. Caralho, tomei. Nossa, o meu tiro está muito atrasado. Que viagem. Ah, caralho. Caralho. Eita, eita. Olha isso. Muito lag. Bora, vambora, vambora. Sim, toca aí, viado. Ah, filha da puta. Cadê o capeta aqui? Não, tiro. Olha, caralho. Olha o tempo depois que saiu o meu tiro. Cara, que merda isso, cara. Nossa. Tá bom, né? Atira ali. Ai, caralho. Que triste, cara. Na moral. Dislike. Foi, hein. Tentar mais uma aqui no Apex 2. Maneiro mesmo, mapa. Ai, pronto. Fudeu. Ai, é. Dormi. Eita. Caralho. Agora não sei o que aconteceu. Aê. Acertei. Caralho, filha da puta. O abono está embrasadão aqui, cara. Ah. Eita, errou. Acertei. Não, não sei quem matou ali. Caralho, cara. Parado aqui. Ai, fudeu. Caralho, cara. Toma. Corre, diabo. Cadê esse filha das puta? Ah. Ah, filho. Cara, não sei se eu morri. Não sei o que está lagando pra caralho. Ah, agora eu morri. Como eu morri que estou correndo pra caralho ainda? Tira, capeta. 90 anos pra tirar. Putz. Ué. Olha, meu tiro sai muito atrasado, cara. Eu estou ligado, tem que esperar o bagulhinho ali e tal, mas mesmo assim o tiro sai muito atrasado. Ah, passou uma... Eita, me fudi. De cara com o vagabundo. Caralho, agora... Não sei, cara. Ele... Eu busco a casa acabando. Toma. Ah, ué. Tá bom, então, né? É. Filha da puta. Esse diabo aí, ó. Da cabeça de vidro, ó. Tá bom, então, né?